Eu espero que vocês gostem. Pô. Se você quer ver, amor bonito, você vai encontrar. Tem um pequeno príncipe esperando por você, que vai de amor, nem em cantar. Menina, parece um sorrido, alguém chegou, parece seu amor. Menina, parece um sorrido, alguém chegou, parece seu amor. Oh, 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 oh. Uh, oh, oh. Uh, uh, oh. Uh, uh, oh. Se você é feia, amor bonito, você vai encontrar Tem um pequeno príncipe esperando por você Que está de amor e encanta Oh, menino, desce sorrindo Alguém chegou, parece o seu amor Oh, menino, desce sorrindo Alguém chegou, parece o seu amor Oh, menino, desce sorrindo Tem um pequeno príncipe esperando por você Que está de amor e encanta Oh, menino, desce sorrindo Alguém chegou, parece o seu amor Oh, menino, desce sorrindo Alguém chegou, parece o seu amor Oh, menino, desce sorrindo Oh, menino, desce sorrindo Oh, menino, desce sorrindo Ele é bem bacana Quando é que vai ter? É... Tá pra rolar, é É, só ficar de olho Qualquer coisa entra no site É lá, www.tokaya.com.br Pra saber as nossas datas Onde a gente vai estar, nossos contatos E pra saber desse show também Que vai ser bem legal Onde a gente vai estar, nossos contatos